Fala aí galerinha, beleza? Jonas Guimarães aqui Pra quem não tava acompanhando, assim o jeito que tava indo, pelo menos o canal e as páginas Ah, sim, eu dei uma sumida. Por que que eu dei uma sumida? Eu tô dando de Netflix, isso mesmo, estou dando de Netflix O que que é dar de Netflix? Pegar, fazer uma porra de conteúdo E lançar tudo, tipo, primeira temporada completa aí pra vocês E por que? Eu tô montando aí a ideia de um EP no meu home studio E eu queria tá trazendo pra vocês a paninha, pelo menos, de um dos trabalhos que eu tô realizando Que é a música na beira do cais Então, como vocês podem ver, eu já tô com esses equipamentos aqui, né? A iluminação, o mic, o condensador, tudo mais assim E a partir de hoje eu vou tá gerando, né? Esses novos conteúdos, exibindo pra vocês um pouco das músicas Pra vocês terem a noção, quando eu lançar vai ser tudo de uma vez Então eu espero que vocês gostem E eu vou tá trazendo essa música autoral mesmo Na beira do cais Então, vamos que vamos O que vocês querem é som Mas antes de qualquer coisa Que é lexão maroto, né? Se você gostou ou não gostou Olhou pra minha cara e falou Falou demais no começo do vídeo Ah, você cantou de mensagem e tal Aumenta o tom, sei lá o que Dá o comentário Fala aí, irmão A gente quer realmente melhorar Ter aquela noção E também, se você gostou ou não Você quer dar hate? Dá hate Mas, por favor, compartilha pelo menos Marroio, então Bora lá O que vocês querem é som Então Eu sei que disse Que sempre estaria aqui Mas, entenda Paciência Tem limite Você extrapou Vendo você passar Coração apertava Sem saída me vi Pensando No que estava Fazendo Ali Na carta que te dei Prometi ficar Aqui Na beira do cais E para sempre Te ama E para sempre Te ama Então É isso, galera Essa é a música Na beira do cais Então Que likezão Tudo mais Comentário Por favor Realmente eu quero saber Se vocês curtiram esse trabalho Porque basicamente A levada Que esse EP vai ter Vai ser essa mesmo Muita música romântica Nessa vibe Algumas agitadinhas Porém A minha levada é essa E eu gosto muito Desse estilo de música Então Fala aí se você curtiu o trabalho Se Se tiver aquele hype legal Que aí eu faço uns negócios Diferentão Até live Estamos tentando planejar Para vocês Beleza Obrigadão Beijão E é nóis E é nóis E é nóis